Meus amigos, lançou mais um aplicativo trazendo aqui em primeira mão pra vocês pagando via Pix, tá? Aplicativo super simples de utilizar com várias opções de pontuação. Uma delas é esse jogo aqui que vocês estão vendo, digamos que é um jogo dentro do aplicativo. Basta você clicar aqui ó, nesse dado no centro da tela pra ele girar e dependendo da moeda que parar, né? Quer dizer, da quantidade de lados, a gente vai avançar aqui algumas casas e vamos ganhar essas moedas de ouro. Ganhamos a pontuação, daí você pode clicar aqui ó, em receber prêmio, né? Pra validar esses pontos. E ainda, às vezes, você ainda pode assistir o anúncio e multiplicar esses pontos por 3 ou por 4. Infelizmente, temos apenas 10 chances, né? Aqui de estar utilizando essa opção do dado. Podemos aqui continuar girando. Essa aqui é apenas a primeira forma, tá? De pontuação nesse aplicativo. E se você quiser continuar recebendo atualizações sobre os melhores aplicativos do momento pra você ganhar dinheiro, basta que você deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações. Eu posto vídeo ó, todos os dias, indicando sempre os melhores aplicativos pra você fazer uma renda extra utilizando apenas o seu celular. Nossa outra forma de pontuar esse aplicativo, nós também temos 10 chances diárias, né? Uma pena, mas vamos ver aqui, basta você clicar no centro da tela e começar. Vai ser o mesmo processo do aplicativo anterior, vai girar aqui aleatoriamente. Coincidentemente, ganhei nada. E agora, né? Vamos ver quantos pontos aqui eu vou ganhar com isso. Vamos ver onde é que vai parar. Ó, acabei ganhando 200 pontos. Basta clicar novamente aqui em receber prêmio, né? Para a pontuação ser validada. Além disso, ó, também temos essas outras opções aqui de envelope. Nós podemos utilizar todas elas, tá? Temos 10 chances também por dia. Basta você clicar em qualquer um deles, ó. Vou clicar no centro aqui da tela. Aí vamos ver quantos pontos, ó. Mais 200 pontos. Beleza. Muito simples, né? E agora basta você apenas repetir esse processo aqui nas outras cartas, tá? Lembrando que você tem apenas 10 chances por dia. Ó, mais 200 pontos. E essas opções que eu mostrei para vocês, na verdade, nem são as opções principais de pontuação aqui desse aplicativo. Esse é mais um app para a gente ganhar dinheiro apenas caminhando, ó. Dando passos. Um aplicativo realmente repleto aí de outras tarefas para a gente fazer e conseguir pontuar ainda mais. Conforme nós vamos caminhando aqui, ó, nós vamos completando nosso objetivo de 6.000 passos diários para estar coletando essas pontuações extras. E também aqui do lado, vocês já viram, né, também essas bolinhas aqui de moedas para a gente ganhar pontos. Basta você clicar nelas, ó, para estar recebendo essa pontuação. Assim que você faz o download do aplicativo, você tem que clicar aqui em cima, ó, em assinado. Vai estar a opção login, que é para você criar a sua conta e também fazer o check-in diário aqui do app, tá? Todos os dias, ó, você pode garantir até, pessoal, mil pontos apenas no login do app. Temos também algumas tarefas diárias aqui que a gente pode fazer para estar garantindo uma pontuação extra. Inclusive, para ver com mais detalhes, basta você clicar aqui, ó, em desafio, que a gente vê aqui exatamente, né, o que é que a gente pode fazer para pontuar ainda mais. Essa opção do desafio, ela é bem interessante, porque vejam aqui, ó, tem a opção de premiação total do app, essa quantidade de moedas, que para você conseguir ganhar ela, você vai ter que clicar aqui, ó, em participe da próxima edição, e aí conforme você vai completando aqui as etapas, por exemplo, caminhou 3 mil passos ou 8 mil passos, que vocês sabem, né, que não precisa caminhar, basta estar balançando assim o celular, que ele já vai estar contando aí os seus passos. Fazendo isso, essa pontuação aqui de cima será dividida para todo mundo que cumprir esse desafio. E também tem essa opção aqui de ganho bônus esportivos em 4 etapas, que é assistir vídeos, você completar esses 3 mil passos, e também assim que acabar a competição, né, no terceiro dia, você pode aí receber a pontuação. Basta que você clique em participe da próxima edição, depois vai aparecer as instruções para você, clique aqui, ó, em eu sei, e pronto, você já está participando. E aí vai cumprindo as etapas aqui ao longo do dia. E justamente são essas tarefas diárias aqui, que você pode fazer, né, para estar conseguindo essa pontuação extra. Nesse aplicativo, você ainda pode ganhar pontos, ó, clicando aqui em tarefa, que é justamente essa opção aqui, que é super comum em vários apps, né, para você fazer download de outros aplicativos, de jogos, a pontuação é bem alta. E aqui, na verdade, né, você consegue pontuar bem mais rápido do que fazendo aquelas tarefas além de caminhar. Caso você prefira, pode ser bem mais interessante, né, você vai conseguir também a pontuação de saque bem mais rápido. Lembrando que você tem que cumprir aqui exatamente o que o aplicativo está pedindo. Essa, por exemplo, ó, não é para você fazer download, e sim, é uma opção de pesquisa. Tem algumas também espalhadas por aqui, e sempre vai estar aparecendo. Outra forma para você ganhar pontos no app, é convidando amigos. Aqui vai ficar o seu link de convite, ó, em convidar agora, e também o seu código de indicação. Se essa opção aqui de convite agora estiver um pouco bugado, quer dizer, vai estar pedindo para que você convide a partir do Twitter. Se você não tiver Twitter, pode clicar nessa opção aqui, SMS ou Telegram, para você ter acesso ao seu link de indicação, tá, caso você prefira. Para a gente fazer o saque aqui no aplicativo, ó, clique em Minha, depois clique aqui em cima, ó, em Retirar. Esse é mais um daqueles aplicativos, ó, que paga via Pix, tá, super confiável. A maioria desses apps realmente paga. Tive pouquíssimos problemas com aplicativos que têm essa mesma estrutura, né, ou parecida que não me pagaram. Apenas uns dois ou três em toda a história aqui do canal. A maioria realmente pagou. E ele tem o valor mínimo de saque, ó, bem baixo, de R$10, também podemos sacar R$15 e R$20 via Pix. Quando você for solicitar o pagamento, ó, clicando aqui em sacar, ele vai pedir para que você valide a sua conta utilizando o número de telefone. E aí ele vai te enviar um código. Muita gente, às vezes, acaba acontecendo um bug nesse momento, que não recebe o código. É muito simples. Basta você enviar para o número de outra pessoa, né, um amigo aí, outra pessoa aí que mora com você, que o código vai chegar. Depois, o aplicativo, ele não vai pedir mais número de telefone, tá? Então, não tem problema ser o número de outra pessoa. É apenas para eles validarem que é uma conta real, né, que não é fake e a pessoa está tentando burlar. Apenas para isso mesmo. E eles falam que o prazo de pagamento é de até 7 dias úteis, mas geralmente é bem antes, em até 24 horas ou um pouco mais. Esse aqui é o nome do aplicativo e o link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Esse outro aplicativo, ó, é bem interessante, tá? Já tem prova de pagamento nesse app aqui. A princípio, ele é um aplicativo chamado Loja Mista, para a gente comprar, né, diamantes do Free Fire, aí para quem gosta, talvez até já conheça esse aplicativo. Mas aqui, ó, clicando nessas três listas da parte de cima, ele tem a opção de dinheiro grátis, que é onde a gente clica e podemos ganhar dinheiro, ó, assistindo anúncios. E cada anúncio aqui vai valer um centavo de real. Muito simples. Ah, e eu esqueci de falar que para você criar uma conta aqui nesse aplicativo, vai ser preciso que você faça um cadastro nele, ó, colocando aqui essas informações. E depois, quando a gente clica naquela opção para ganhar assistindo anúncios, podemos ver aqui que o valor mínimo de saque é de R$2,00. A gente precisa acumular esse valor. E nós temos duas opções. Ou podemos fazer o saque, né, via Pix, ou adicionar esse valor como salto na plataforma para a gente comprar os diamantes aí do Free Fire. Se a gente optar pelo Pix, o prazo de pagamento pode levar até dois dias úteis. E como eu falei para vocês, né, já tem prova de pagamento. E aqui, pessoal, bem de boa. Vejam que o meu saldo disponível está zerado ainda. Vou clicar aqui em assistir anúncio na primeira opção. Assistiu o anúncio e vejam só, o saldo já foi adicionado. Vou clicar novamente em outro. Ó, agora eu estou com dois centavos. Realmente, bem simples, né? Aparentemente, o aplicativo realmente está pagando. Então, ponto super positivo para isso. Quando você for solicitar o saque, basta clicar aqui, ó, em resgatar. Assim que você atingir R$2,00 em saldo disponível. Clique em resgatar. Daí o aplicativo vai pedir, né, para que você adicione a chave Pix. Enquanto você não tem saldo, ainda não pode, clica aqui e não acontece nada. Se você também gostou desse aplicativo, vou deixar o link para você fazer o download dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse outro aplicativo aqui é muito parecido com o primeiro app que eu mostrei para vocês, mas ele paga no Paypal, tá? E não no Pix. E o valor mínimo dele é de apenas R$1. Inclusive, até já saquei esse valor e foi preciso de apenas 99 pontos. Para vocês verem que com a pontuação bem baixa, você já consegue aí fazer o primeiro saque nesse app. Depois a gente pode sacar, ó, R$5 no Paypal e até R$15. Temos outros gift cards aqui, mas não são tão interessantes, né? Melhor mesmo é o Paypal. E para a gente ganhar pontos dele, também é muito fácil. Apenas você balançando o seu celular, ó, aquela clássica chacoalhada, né? Quem usou muito o Sweatcoin aí sabe do que eu estou falando, ó. Vejam que eu estou balançando aqui o celular e a minha pontuação, né? Os meus steps estão aumentando automaticamente. Depois, para validar esses pontos, converter os passos, né? Em pontos de saque, basta clicarmos aqui embaixo, ó, em Get Joycoins. Ah, antes disso, primeiro, né? Quando você faz o download do aplicativo, é preciso criar uma conta. Você vai clicar aqui em Meu. Na verdade, essa tem que ser a primeira coisa que você vai fazer para validar a sua pontuação. Aqui em cima, onde está o meu nome de usuário, vai estar a opção Login. E aí você pode escolher fazer o login utilizando a conta do Google ou Facebook. E também, se você já quiser entrar no app ganhando alguns pontos, na parte de cima, eles vão perguntar se você tem algum código de convite. Se vocês quiserem, pode utilizar o código do canal, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E enquanto você não cria a sua conta, aqui vai estar aparecendo um código que não é o seu ainda, tá? É preciso que você faça o login para que você tenha realmente um código de indicação. Voltando aqui ao aplicativo, vou clicar em Get Joycoins, para a gente converter, né, esses passos em dinheiro. Esses passos foram equivalentes a 0,07 pontos de saque. Para ganhar um pouco mais, clico aqui em Yes, para validar também, né, essa pontuação. Mais abaixo, aqui no app, nós vamos ter algumas missões para pontuar ainda mais. Temos essas duas principais aqui, que eu diria que são opções de desafios, que você não precisa gastar nada. Você apenas vai se comprometer com o aplicativo, clicando aqui em Start, que nos próximos 7 dias, você vai dar 6 mil passos. Beleza, só isso. Você clica aqui em Start, já está começando, e depois você vai ganhar essa pontuação indicada, que são 7 J-Coins. Tem esse outro desafio aqui dos 10 mil passos. Você clica aqui em Sign Up, né, para participar também, mas aqui você já vai precisar gastar alguns pontos. Está valendo essa quantidade aqui, ó, 578. Isso aqui, acho que é mais já do que um valor de saque do aplicativo. Mas essa pontuação, né, será dividida entre todo mundo, entre os participantes que cumprirem aqui o desafio, né, dos 10 mil passos, que também será realizado nos 7 dias. Tem que se lembrar disso, tá? Então aí você tem essas duas opções, né, para pontuar, além de ficar balançando o celular. Também temos a opção aqui de Steps PK, que é tipo, para você desafiar um amigo seu, né, alguém aí que você convidou, tal. E quem fizer mais pontos do dia, vai receber aí uma pontuação extra. Claro, você também pode convidar amigos. Cada amigo indicado, você vai ganhar 5 J-Coins, que são 5 pontos de saque. Para sacar, clique no símbolo de carteira aqui na parte inferior. Lembrando que para fazer o saque de 1 dólar, é preciso de apenas 99 pontos. Depois, para você sacar 5 dólares, quase 900 pontos, né, e também podemos sacar 15 dólares, já com a pontuação um pouco bem mais alta aí, realmente. Na primeira vez que eu fiz o saque desse aplicativo, ele demorou mais de 7 dias para o dinheiro cair na minha conta. Realmente, cheguei até a pensar que ele não ia pagar, mas pagou. Se você achou ele interessante e também quer ganhar dinheiro com ele, o link para fazer isso vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E aí, curtiu o vídeo? Antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!